Música 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 Alô, alô, querece, filhos de janeiro Alô, alô, não sei se aqueira Alô, alô, querece, aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da portela Aquele abraço, todo mês o feio Aquele abraço, a mão na batalha Aquele abraço, eu comprei o meu mundo Eu mesmo traço, a vitória já me deu E com o abraço, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, a você que me sessão Aquele abraço, alô, querece, chameiro Aquele abraço, todo mundo brasileiro Aquele abraço O rio de janeiro continua lindo O rio de janeiro continua sendo O rio de janeiro, o fereiro é março Alô, alô, realento Aquele abraço Alô, alô, querece, aquele abraço Alô, alô, realento Aquele abraço Alô, querece, aquele abraço Olha o breve Alô, 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 querece, chameira O rio de janeiro Alô, alô, querece, chameira Alô, querece, chameira Alô, querece, chameira Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!